Desde o primeiro dia que os meus olhos te conheceram Desde o primeiro dia que no peito o coração acelerou Oh menina, o teu sorriso me apaixonou Oh menina, o teu perfume me endoidou O dois pra cá, o dois pra lá, mestre Zabumba não pode parar O dois pra cá, o dois pra lá, mestre Zabumba não pode parar Dê mais uma dose de forró, seu sanfoneiro Dê mais uma volta no salão, que eu me acabo por inteiro Vem pra cá que eu vou te ensinar Como é se apaixonar por você Vem pra cá, eu quero É overdose de amor com você Vem pra cá que eu vou te ensinar Como é se apaixonar por você Vem pra cá que eu quero É overdose de amor com você Desde o primeiro dia que os meus olhos te conheceram Desde o primeiro dia que no peito o coração acelerou Oh menina, o teu sorriso me apaixonou Oh menina, o teu perfume me endoidou O dois pra cá, o dois pra lá, mestre Zabumba não pode parar O dois pra cá, o dois pra lá, mestre Zabumba não pode parar Dê mais uma dose de forró, seu sanfoneiro Dê mais uma volta no salão, que eu me acabo por inteiro Vem pra cá que eu vou te ensinar Como é se apaixonar por você Vem pra cá que eu quero É overdose de amor com você Vem pra cá que eu vou te ensinar Como é se apaixonar por você Vem pra cá que eu quero É overdose de amor com você